Eu lembrei sabe de quê? Como nós escutávamos música nos anos 80, nos anos 90. Como não lembrar do Walkman? Você colocava assim no bolso, escutava assim, com aquele fonezinho, assim, tipo, ia pela rua caminhando com a fita cassete. Nossa senhora. E funcionava com pilha, ou seja, você tinha que estar comprando pilha toda hora. Eu lembro que na minha casa tinha um saco com um montão de pilha, porque descarregava as pilhas, comprava mais pilha. Aí depois começaram a vender umas pilhas recarregáveis e não sei o quê. Aquilo dali drenava a bateria, a pilha, né? Super rápido. Outra coisa nostálgica é você rebombinar a fita com a caneta Bic. Sabe a fita cassete, né? Que tem dois buraquinhos, você colocava a caneta Bic dentro e você girava assim, né? Para rebombinar a fita. Ou... Não, 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 esse caramba. Aí tinha o lado A e o lado B da fita. O cara virava, é como disso, né? Você vira o disco assim. Lado A, você terminou o lado A. Aí tipo, coloca o lado B da fita, né? Tipo, é o resto da música, né? O outro lado. Quem nunca... Galera, nostalgia aqui 100%, ok? Quem é dos 80, dos 90 aí vai entender. Quem nunca ficou esperando na rádio aquela música tocar? Aquela música favorita tocar para você clicar no gravar, né? Você tinha aquele som gigante na sua casa lá, ou aquele tocador de fita lá. Claro, né? Quando você ia gravar, você já tinha que estar... O cara falava na rádio lá, né? Vamos tocar a música, não sei o quê. Aí você já estava preparado. Mas e quando de repente começava a tocar a música que você gosta? Aí você... Caramba, caramba! Aí você colocava a fita lá e já... Gravava. Aí tipo, às vezes não pegava a música completa, né? Já começava assim depois de uns 15 segundos, 20 segundos. Mas pra você valer, né? Pelo menos eu peguei uma parte da música. Claro também, né? Que quando você estava gravando, a sua esperança, você assim, tipo... Pedia para o universo que o locutor não falasse nada. Deixa a música tocar tranquilamente. Mas não miserável falava. Rádio não sei o quê, não sei o quanto, blá, blá, blá. E claro também, quando você gravava essas músicas, ou quando você tinha lá a sua coleção, né? Sua coletânea de músicas. Atrás, na caixinha lá, você tinha um papelzinho pra você escrever o nome das músicas. E você colocava, tipo, faixa 1, música tal. Faixa 2, não sei o quê, não sei o quê. Claro, pra você escutar isso, não era você apertar... É next, next, next... Você tinha que apertar aí... E... Chegou? Não. Continuou. Chegou? Não, continuou. Chegou? Não, passou. Já começou a música, já há 30 segundos. Então, volta um pouquinho mais. Aí, play. Aí, começava a música. Lembro demais que no tempo do colégio, um amigo... Eu lembro até do nome do cara, em julho. Me emprestou um cassete, uma fita cassete, de Michael Jackson. Pra você ver esses momentos memoráveis da vida da pessoa, né? Eu, me empresta aí, não sei o quê. Eu vou te prestar, mas tem que trazer amanhã, velho. Porque eu só tenho esse aqui, não sei o que foi muito difícil de conseguir, não sei o quê. Não, 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 você tem certeza, eu trago amanhã, eu trago amanhã, eu prometo, eu prometo. Levei pra casa e eu lembro até hoje, eu sentado no chão, gravando Michael Jackson. Claro que eu não lembro qual era o álbum, ou qual eram as músicas exatas, mas eu lembro que era do Michael Jackson e eu tava super emocionado. Finalmente eu ia ter a fita Michael Jackson. Claro também o que acontecia é de você estar gravando lá, ou estar escutando música, de repente a fita enrolava, né? Tipo, você enrolava na máquina lá, na engenharia da coisa lá, e não funcionava, né? Tipo, saía tudo, né? E você... Se você destruir a fita, acabou a música, não tem mais música, né? Quando acontecia isso, era um desespero, era tipo assim, uma operação ali cirúrgica, né? Tipo, caramba, o que é que eu faço? Como é que eu tiro? Aí a fita saindo, tudo que é lado. Nessa hora que você tem que separar tudo, colocar aquela canetinha, bico, dentro lá, do circulozinho, e virar pra que a fita voltasse pro carretelzinho, né? Pra o circulozinho que tem dentro da fita. Cacete. Mas já falando de Walkman, uma curiosidade aí, vocês sabem quem inventou o Walkman? Quem foi que pensou, tipo, vamos fazer uma coisa assim pra as pessoas poderem ouvir música fora de casa, andando na rua, ouvindo música, que era uma coisa assim, tipo, inimaginável antes de você, como assim, andando na rua, escutando música, como assim? Vocês escutem isso em casa. Não tem nem, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Quem foi que criou isso? Pensa na marca que vendia mais Walkman. Qual era a marca que era mais, uau, essa marca vende muito. Muitos de vocês podem falar aí, né, Sony. Sony, foi a Sony, foi a empresa Sony que inventou o Walkman. Mas, na verdade, não. Quem inventou foi um cara chamado Andreas Pavel. E é um alemão brasileiro. Ele foi pro Brasil com seis anos de idade. Em 1972, ele já tinha a ideia do Walkman, o que seria, o que viria a ser o Walkman, que ele chamava do cinturão estéreo. Depois que ele tentou vender pra várias empresas essa ideia, né, de você ouvir fora de casa esse cinturão estéreo que ele falava, empresas como a Philips, como a Yamaha, não se interessaram por isso, simplesmente dispensaram a ideia, né. Ele fala até aqui no comentário que eu anotei aqui, todos eles disseram que não achavam que as pessoas seriam tão loucas, a ponto de andar por aí com fones de ouvido. Que isso é apenas um dispositivo, um dispositivo inútil de um maluco. Claro que isso não é a primeira vez que acontece, ok? Já aconteceu inúmeras vezes de pessoas que revolucionaram assim a tecnologia de uma forma impressionante e tentaram e tentaram, e não somente com tecnologia, mas na música também, muitos casos aí famosos de pessoas que tentaram ter sucesso, mostraram o seu trabalho, mostraram sua invenção e as pessoas tipo, não, isso aqui não tem sucesso, isso não vai funcionar e esquece essa ideia. E depois essa pessoa, pá, consegue o sucesso. Claro também que vai ter as histórias do pessoal falar que isso não funciona e realmente não funciona. Já depois de tentar várias vezes vender sem conseguir pra outras pessoas, né, vender sua invenção, o que ele fez foi patentear. Ele patenteou a ideia dele do cinturão estéreo em vários países e, ok, continuou com seus projetos e tal, e isso em 77, ok? Ele patenteou a invenção dele. Daí, em 79, a Sony começou a comercializar o Walkman, que é o nome do produto da Sony, né? Walkman, é como se fosse o iPod, o iPhone da Apple, né? Começou a comercializar e foi um sucesso. Aí é claro que isso foi uma bagunça total, porque quando Andréas Pavel se deu conta que esse tal de Walkman era a ideia dele, aí começou uma batalha gigante aí, jurídica, pra ganhar os direitos, né? Porque, caramba, é minha invenção, eu que fiz isso, tá patenteado, vocês roubaram minha ideia e estão ganhando aí milhões em cima disso. Aí depois de vários anos nessa briga pra conseguir os royalties, né, o direito dele, né, caramba, essa é minha invenção, vocês estão ganhando dinheiro em cima de mim, simplesmente dispensaram o caso, não deu em nada isso aí. Na verdade, deu em algo aí, fizeram um acordo aí, me churuca aí, um acordinho aí que não foi o acordo justo pra ele, né, pra Andréas. Como ficou por isso mesmo aí, né, tipo, ele ficou com uma dívida gigante de quê? De mais de 3 milhões de dólares em dívidas de custos judiciais. Imagina você criar uma coisa, ok, tá aqui minha invenção, vem uma empresa, toma a sua invenção, uma empresa gigante. E aí fala, ah, beleza, você tem todo o seu direito aqui de brigar, né, na justiça. Mas aí, será que você vai aguentar pagar tanto advogado, pagar tanto custo que é você entrar num processo como esse? Foi longe, o cara acumulou 3 milhões de dívidas. E depois, ele persistiu, continuou persistindo com isso. E só em 2003 que a Sony oficialmente reconheceu que esse brasileiro, né, sei lá, alemão brasileiro, Andréas Pavel, foi a pessoa que inventou o Walkman, né, a tecnologia que gerou o Walkman, né, que foi comercializado como o nome Walkman. E na versão dele, se chamava cinturão estéreo, como eu mencionei anteriormente. Já depois de reconhecer isso, eles chegaram num acordo e tal, ok, beleza, ok, ok, foi você que inventou isso aqui. A gente vai pagar pra você uma indenização aqui, né, por tudo que a gente fez e tal, vamos pagar isso aqui. Não foi divulgado oficialmente isso aí, por conta de uma cláusula de confidencialidade, mas a imprensa europeia tem uma estimativa aí que foi mais de 10 milhões de dólares que ele recebeu e algumas royalties por vendas de Walkman. Ele tinha até um site, cara, que ele reportava tudo nesse site, o andamento do processo, pra que todo mundo pudesse ver, né, o que tava acontecendo. Isso aqui, ó, eu tô aqui lutando pela minha invenção, né, tá aqui na página. Mas já depois que entraram no acordo, ele tirou a página do ar. Vou deixar aí pra vocês também na descrição uma entrevista com o Andreas Pavel, que ele conta aí alguns detalhes sobre esse processo. Mas por que eu me estendi um pouquinho aqui nessa história? Porque, caramba, eu não sabia disso, eu não tinha nem ideia que tinha sido um brasileiro, um alemão brasileiro, mais brasileiro que alemão, na verdade, né, que chegou no Brasil com 6 anos, que tinha inventado uma coisa que realmente mudou a minha vida, assim, quanto a música, e foi um cara no Brasil. Isso foi desenvolvido em São Paulo. Muita gente no Brasil não sabe. Faça o teste, pergunte pra alguém aí no Brasil se sabe quem foi que inventou o Walkman. O cara vai falar, a Sony, foi a Sony, né? E você fala, não, cara, foi um cara aqui do seu país que inventou, foi aqui em São Paulo que isso aconteceu. Aí você pensa, né, tipo, nossa, o Walkman, nossa, é tão antigo, né, o Walkman. Caramba, nunca mais vai existir isso, né? Mas você está enganado, o Walkman voltou a ser comercializado pela Sony, ok, em 2023. Custa nada mais, nada menos que 350 dólares. Mas, claro, não tem nada a ver com o Walkman de antigamente, né? Não é aquela caixa que você abre, coloca uma fita, é basicamente um iPod. Eles estão somente aproveitando o nome Walkman, que é famoso, né, a marca, o nome do produto Walkman, e fizeram a versão da Sony, super cara, eu acho, 350 dólares. E tem até um modelo deles aí que custa 1.400 dólares. Ou seja, você tem que estar muito doido por música mesmo para pagar 1.400 dólares nisso. Aí depois do Walkman...